É um dia de real grandeza todo azul Um mar turquesa lá estambul enchendo os olhos E um sol de torrar os miolos Quando pintem Copacabana A caravana do Arará, do Caxangá, da Xatuba A caravana do Irajá, o comboio da Penha Não há barreira que retenha esses estranhos Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho A caminho do Jardim de Alá É o bicho, é o buchicho, é a charanga Diz que malocam seus facões e adagas Em sungas estufadas e calções esforres É, diz que eles têm picas enormes E seus sacos são granadas, ladas quebradas da maré Com negros torços nos deixam empolvorosa A gente hordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o popolacho Pra favela, ou pra benguela, ou pra guiné Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moleira ao sol Que estoura às veias o suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no purão De caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Pou doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana do arara Não há, não há, não há Sol, a culpa deve ser do sol Que bate na moleira ao sol Que estoura às veias o suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no purão De caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar Em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Pou doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana, nem caravana Nem caravana, barará Filha do medo, a raiva é mãe da covardia E aí